Eu vou pegar o Opala aqui, vou pegar o Opala, eu tenho que ganhar aqui esse Opala hoje, hoje eu levo. Eu sei, oh, eu não quero muito, oh, baby, you should go, and not for yourself, yeah, yeah, eu tô aqui, Interlagos, do Elo Dumb, Rodrigo, ele vai perder, yeah. E aí, rapaziada, tá começando mais um duelo Dumb, eu, o Barba, tô aqui no Rastro Interlagos, tá aqui o meu co-ajudante, aqui o meu auxiliar, o Dumb também, enfim. E aí, rapaziada, então já se inscreve, deixa o seu like aí, se você quer saber a segue, já vai passar logo, depois que eu falo minhas baboseiras. Valeu, tamo junto, e é nóis. Calma, 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 não esquece que a gente tem as redes sociais aqui, ó. Nosso Instagram tá bombando e tem muita novidade live. É isso aí, rapaziada, valeu. É isso aí, rapaziada, agora vai sair um Golf, GTI e um Voyage. Mano, eu como sou o Raí, sou daquela das antigas, vou de Voyage, vou de Voyage nessa. Mano, eu como sou o Raí, sou daquela das antigas. Amigão, onde tá do Volkswagen, não perde, olha que eu sou rondeiro, hein. Mano, tomei no meu... Mentira, o último duelo que a gente gravou, aí eu perdi as duas colhendo o Volkswagen nessa Ford. Mano, que merda, velho. Mas beleza, perdi com o Voyage, mas leva a outra. Já aproveitando, será a sequência boa, 147 Santana, eu vou de caixa de sapato. Beleza, firmeza. E aí, eu vou de caixa de sapato. Isso não é bom para os negócios, rapaziada. Porque você já perdeu... Negativo. Não, negativo. A ligada aqui é 2x0 sem nem ganho. É 2x1, tá, palhado. 2x0. Você perdeu um Golf dessa. Que merda? Então você roube, todos, todos, sem exceção. Você roube em de todas. Não, 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 democraticamente. O Voyage é pecado, você não vai para o seu Mickey. É, rapaziada. Eu vou de Voyage. Eu vou de Voyage. O Dub vai com Audi. Hora, hora. Temos um Sherlock Holmes aqui. Denei para o cheiro. Denei para o cheiro. O cara já foi para casa, já. O que você tem a dizer sobre isso? 2x1. Hein? Vai roubar meu 1 pontinho? Ó, tem 1 ponto. É isso que eu preciso pagar de você. Respeito. Respeito. Hashtag. Golf desse contra o Voyage. Esse Golf desse está maravilhoso. Está lindo. Nota 10. Mas eu acho que o Voyage vai ganhar. Então, para finalizar esse duelo, eu vou escolher o Voyage e vou ganhar, se Deus quiser. Está bom. Vamos ver, então. E é isso aí, então. Para finalizar, nós agradecemos aí a todo mundo, beleza? Tchau. Beleza, eu vou pegar o... Eu vou pegar o Opala aqui, ó. Vou pegar o Opala. Eu tenho que ganhar aqui seu Opala hoje. Hoje eu levo. Eu tenho que ganhar o Opala. Caralho, perdi. Isso não é bom para os negócios. Ai, eu vou te o Opala super chato. Tomou bem, rapaz. Tomou bem. Eu fui errei. Vai pagar a caixa. Boa nada. Uma pergunta rápida aqui, ó. Falaram que quem dá o Opala 5 vezes é viado. Eu já dei três. E aí? Então você está no meio termo, viu, mano? Você está cortando para lá. Então você está no meio termo. Não, não, mas... Vocês acham que eu chego lá ainda? Bom, acho que você está no caminho certo. Se você tiver apetite, chega. Porra, mano. Que merda, mano. Olha o que os caras me falam. Estou fodido, mano. Boa nessa, rapaziada. Boa nessa. Rapaziada, falaram que quem dá o Opala 5 vezes é game. Eu já dei três. Três? É. Parece que eu já estou... Rapaz, não. Demora aí, Dati. Demora? Eu acho que está chegando. Estou chegando. Pode lá. Vai conseguir. Com muita força, senhor. Chega lá. Chega lá. Obrigado, rapaziada. Tem um ditado que diz que quem dá o Opala 5 vezes é viado. Eu já dei três. Eu acho que tem 20 caras. Bota mais um ainda. Bota mais um. Não, mais um. Quem dá cinco. Então, já dei três. Então, já dá cinco ali, 20 caras. Você já é viado. Não, não, não. Mas, você acha que eu tenho futuro na área? Ok. Eu tenho futuro. Olha, eu tenho... Vamos mudar de assunto. Você tem que fazer vitória. Eu sou uma outra amiga. Chega dessa porra. Chega, chega, chega. Já paguei nível demais essa vida. Cara. Tem que ser chavoso pra representar bebê Brasil.